Olá meninos e meninos, tudo bem com vocês? Espero muito em Deus que sim, tá? Eu me chamo Cláudia do Ateliê Sonhos e Retalhos e estou fazendo um kit que não vai nem viés e nem pintura, tá? E é muito facilzinho de fazer, muito gostosinho também, por conta que a gente não demora tanto. Se você tiver um pouquinho de prática, mas dá pra fazer dois kits no dia, então é muito bom. Pra quem tá começando agora, né meninas, que quer ganhar um dinheirinho extra e não sabe pintar, começou agora, não tá sabendo por viés ainda. Então, essa é uma ótima ideia, meninas, tá bom? Então, vamos deixar de conversa. Esse é o segundo, terceiro vídeo, na verdade, do kit de cozinha. Só que a segunda peça é iguais, porque eu elaborei um modelinho mais diferente e vim trazer pra vocês também, tá bom? Então, vamos pra lista de material. Nós vamos precisar, meninas, ó, de um círculo de 28, 29 centímetros de diâmetro. Meninas, esse círculo tá assim com essas corujinhas porque já tava no meu tecido. Porque o meu tecido, deixa eu pegar aqui um recorte que tem aqui pra mostrar pra vocês. Ele é mais ou menos assim, ó, nesse modelinho aqui de estampa. E bem no centro, ele tem esse círculo, então eu tirei, tá meninas? Mas se, caso, vamos supor que não tivesse esse círculo, eu ia utilizar essa estampa aqui, tá bom? Então, eu tirei o círculo de 29 centímetros de diâmetro e também nós vamos precisar de um recorte, meninas, de tecido medindo 29 de largura, aliás, 35 de largura por 40 de comprimento, tá bom? E aqui nós vamos estar usando também um corte que combine com a sua estampa de 40 centímetros por 90, tá ok? E aí, meninas, também fora esses tecidos, nós vamos estar precisando também de um passa-fita com a fita, que a minha desejada foi a amarela, mas vocês vão olhar a estampa de vocês e ver qual é a fita que combina. Do mesmo tamanho do bordado inglês, eu vou, do passa-fita, eu vou precisar também de um bordado inglês. Como é a medida? Eu não vou dar a medida do meu, porque vai muito desse tecido aqui, ó, que vocês vão utilizar. Vocês podem estar fazendo mais largo, vocês podem estar fazendo mais estreito, então vocês vão fazer a medida do seguinte. Vocês vão marcar, vão medir esses dois lados aqui, que é o comprimento, os dois comprimentos e a largura, e deixar mais uns 15 centímetros também do passa-fita e do bordado inglês. Porque aqui, meninas, eu já vou fazer junto com vocês, eu vou arredondar essas duas pontas aqui, ó, pra ficar melhor de nós colocarmos o nosso passa-fita e também ficar bonitinho na nossa peça, tá? Dessa forma aqui, tá, meninas? E agora, o que é que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse tecido aqui principal, que é o que vai ficar na minha frente, vou separar aqui, vou pegar o passa-fita e o meu bordado inglês, e vou fazer a mesma coisa que eu já fiz nas outras peças. Eu vou sobrepor aqui, ó, direito do meu bordado inglês com o meu tecido, vou pegar o meu passa-fita, vou unir aqui, ó, os dois, na verdade, os três, né? Assim, ó, vou pegar aqui assim. Vou unir, costurando ele aqui, ó, pro lado de dentro, tá? E vai pegar o meu bordado inglês, meu passa-fita, bordado inglês e tecido, tá? A costurinha que nós vamos fazer, nós vamos fazer assim, ó, dessa forma aqui. O bordado inglês pode ser reto com tecido, só que o nosso passa-fita tem que passar uma parte para cima, tá bom? Aí, meninas, nós viemos, nós vem aqui, ó, com a costurinha em toda a volta, sendo que quando nós chegar aqui com essa costura, aqui e aqui, nessas duas pontas, nós vamos dar uma espreguinha, tá bom? Eu vou fazer na minha peça e já volto. Pronto, meninas, passei a costura, tá? Esse é o lado avesso, tá? O meu direito é esse. E agora, meninas, o que é que a gente vai fazer? A gente vai, ó, pegar, deixa eu colocar mais pra cá pra vocês, tá vendo como é que tá? Nós vamos pegar agora e vamos virar ele dessa forma assim, ó, e vamos organizar ele aqui, ó. É muito fácil de fazer essa costura embutida e a costura fica linda por trás. Aqui, ó, onde eu pedi pra vocês dar uma preguinha, tá vendo como fica bonitinho? Aqui, ó, o outro lado, tá? Só é pegar, meninas, e colocar agora para o lado de fora, tá? E vir com a costura, tá bom? Eu vou passar agora a costurinha aqui, ó, agora no lado de dentro, por toda a volta e já volto, tá bom? Essa parte da frente, meninas, já está pronta, tá? A única coisa que eu vou fazer nela agora é passar aqui em cima na overlock, tá bom? Aqui também, meninas, no círculo não vou fazer mais nada, vou só overlockar também, aí eu já separo, porque quando eu for pra máquina eu já levo os dois. Agora, essa parte aqui amarela, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar no nosso comprimento, aqui na parte de cima dos 90 centímetros, vamos passar no overlock. E essa parte aqui, dos dois lados, deixa eu puxar aqui pra vocês verem. Esses dois lados aqui e esse lado aqui de baixo, nós vamos fazer um embanhadinho, tá? Fininho, pra não comprometer muito a medida que a gente deu, tá bom? Se caso vocês quiserem fazer uma costura mais grossa, vocês deixem aí uns dois centímetros a mais, tá bom? Vocês acrescentam, em vez de 40, vocês deixam 42, tá bom? Pronto, meninas, ó, já fiz o meu embanhadinho, tá? Ficou assim, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Dessa forma aqui, tá? E já passei no overlock a parte de cima. Já passei também essa parte de cima aqui, tá? Aqui fica sem o bordado inglês. E já passei também o meu... O meu círculo. A minha overlock tá terrível, ela tá... É... Puxando o fim. Então, meninas, vamos lá pra montagem, que agora já tá pronto praticamente, né? Vocês têm como escolher. Se vocês querem que essa parte aqui... Fique... No lado de frente, assim, dessa forma. Deixa eu colocar pra vocês verem que às vezes eu penso que tá pegando e não tá. Vocês podem fazer com essa abertura aqui, pelo lado de fora, de dentro. Assim, na verdade, o que eu quero dizer pra vocês. Que vocês podem tá optando pra essa parte aqui da abertura ficar no lado da frente... Com esse pano aqui cobrindo. Ou vocês podem também fazer ele pelo lado de trás. Dessa forma aqui, ó. E... O nosso lado de frente aqui. Vocês podem fazer dessas duas escolhas, tá bom? Eu, no meu caso, eu vou escolher fazer com a abertura lá pro lado de trás. Porque eu vou colocar um botãozinho. Se caso vocês não quiserem fazer com o botãozinho, vocês colocam pro lado da frente, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou medir o meio aqui do meu pano. Que é o de 90 centímetros. Vou medir aqui, ó. Medir o meio. Não vou dar um pink. Eu vou marcar com a caneta. Aqui, o meio do meu tecido. E vou marcar o meio, meninas. Do meu... Tecidinho, que é a parte principal, né? O que vai ficar bonitinho. Pronto. Marquei aqui. Aí, nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos pegar dessa forma aqui. E vamos colocar aqui, ó. O lado certo com o lado certo. Lado direito com o lado direito. Deixa eu pegar aqui. Meu lado direito tá aqui. Pronto. E vou prender aqui com o grampinho. Tá bom? E vou fazer o seguinte. Vou pegar agora o meu círculo. Que tá do lado direito também. E vou colocar para o lado avesso. E vou começar a prender agora todo mundo junto. Tá bom? E vamos agora... Deixa eu pegar meus grampinhos. E vamos agora prendendo, meninas, tá? Ó, os lados do meu círculo direito por um direito. E vou prendendo todos os três juntos. Tá? Dessa forma aqui. Pronto, meninas. Ó, já coloquei meus grampinhos em toda a volta do meu círculo. E eu fui medir aqui meu tecido. Eu passei, meninas, de noventa centímetros. Oito centímetros a margem os noventa. Então, eu medi noventa e oito centímetros. E acabei esquecendo porque hoje mesmo eu já fiz outro vídeo. Que foi o que vai ser o primeiro. Que esse aqui vai estar o segundo, né? Quando eu estiver falando, mostrando para vocês, postando. Na verdade, vocês já vão estar... Ter visto o outro, tá? Então, o outro eu fiz com noventa centímetros. E esse aqui eu fiz com noventa e oito. Porque eu queria que ele trespassasse aqui, ó. Do jeito que trespassou. Tá vendo, ó? Um por cima do outro tecido, tá ok? Mas, não modifica nadinha. Só porque um trespassa e o outro não. Então, já fiz... Já coloquei meus grampinhos todos em volta. Agora, eu vou passar uma costurinha. Tá? Prendendo os três tecidos, tá ok? Pronto, meninas. Ó, já passei uma costurinha. Prendendo todos os três tecidos. E agora, eu vou só desvirar a nossa peça. Pra ver como é que ficou. Tá? Por trás da minha peça, ela ficou assim, ó, meninas. Ficou assim, ó. Três passado, tá? Meninas, não precisa nem pôr o botão. Eu até prefiro que vocês façam assim. Caso vocês não tenham balancinho, tá bom? A nossa frente ficou assim, ó, meninas. Que gracinha que ficou. Olha pra isso aqui. Vocês estão vendo, meninas? Que ficou linda a capinha. Então, meninas. A capinha ficou dessa forma aqui. Eu vou deixar a foto passando aí nele no galão de água. Pra vocês verem como é que ficou, tá? Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, gente, do vídeo. Pinta esse joinha de azul. Compartilha o vídeo pra tá me ajudando. Comenta aí o que acharam. E caso, se você não gostou, dá um dislike. Mas me diz pra mim aí o que foi que eu não agradei. Ou o que faltou que você não gostou. Porque aí eu posso estar melhorando, tá bom? Fica todas com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!